já estão começando a pender um pouco aí para o lado da esquerda, né, meus amigos? Porque o discurso deles aí, até o momento, pelo que eu entendi, está protegendo um lado que está falando muita coisa, muita bobagem, quer fazer algumas ações que só vai prejudicar e a mídia defender. Eu não estou defendendo aqui, né, que deveria haver o golpe ou não, né, só estou falando que o negócio foi encontrado, não tem muita coisa a ver, né, não sei se havia necessidade de prender o rapaz lá antes de investigar, né, de apurar se ele realmente estava provocando em rede social, estava, como é que fala, acendendo, jogando fogo na lenha ali, né, por trás dos bastidores, ou não, o negócio já chegou, prendeu ele e está preso, né, se fosse qualquer outra pessoa, né, não é nem se fosse, pelo que a gente tem, o histórico aí geralmente vai lá, investiga ele, ó, você está proibido de viajar enquanto está sendo investigado, proibido isso, daquilo e daquilo, né, até chegar a um veredito, mas já no caso dele não, já chegou, pô, cadeia, vai ficar aí complicado, né, e a mídia defendendo esse tipo de situação aí que não é o normal de se acontecer.